Sabe quando você come uma comida, sente que tá meio ruim, meio sem graça, mas depois de um tempo você percebe que só faltava tempero? Então, o vídeo de hoje é mais ou menos sobre isso. Algumas skins baratas não atraem boa parte da comunidade porque simplesmente são horríveis. Porém, com o update de fevereiro que ampliou as possibilidades de craft, atuando mais um spot para um quinto adesivo ser colado em todas as armas, e também pelo fato de não ter mais apenas aquelas posições pré-definidas pela Valve, que te limitavam ali na hora de decidir onde um adesivo seria colado. Depois disso, skins que até então eram horrorosas se transformaram completamente em um item bonito, atraente, cobiçado e completamente satisfatório dentro do jogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Aqui, antes de tudo, ó, já vou falar, mano, aquilo que eu tô falando em todos os vídeos. Vocês não devem aguentar mais, mas é importante, só chequem se ainda estão inscritos no canal. YouTube sim, do nada, desinscreve algumas contas. E aí, mano, de verdade, se você não acredita nisso... Vai morrer! Tudo bem, só checa aí, se não tiver inscrito. Peço, gente, um mate que se inscreva. Aproveita que já foi embaixo e deixa o like. Faz toda a diferença pra mim e eu vou te dar um beijinho. Nunca não! Pessoal, separei três skins aqui pra vocês. Três skins, algumas feias, mas que se transformaram em skins muito bonitas. Algumas já eram bonitas, só que sem nada de especial, né? Por exemplo, a Slate. Acho que todo mundo gosta da Slate. Só que todo mundo concorda também que a Slate é uma skin feita pra, mano, ter adesivo colado. Eu sei também que aqui no Brasil vários youtubers estão fazendo esse tipo de conteúdo. Mas podem ficar tranquilos que eu tomei cuidado pra não ficar repetindo diversos crafts que provavelmente vocês já viram em algum outro lugar. Um ou outro talvez se repita. Porém, a grande maioria, eu garanto que vocês irão ver pela primeira vez aqui no Brasil esse canal. E seguinte, pessoal, vai que é uma promessa. O craft mais bonito desse vídeo, o craft mais impressionante, que eu farei aqui no meu CS. Só que eu vou deixar na minha conta apenas por sete dias, porque após esse período, eu vou mandar pra um de vocês. Fiquem tranquilos que para ganhar a skin, vocês não terão que depositar um real que seja em lugar nenhum. Vou mandar totalmente de graça. Se isso vídeo até o final, eu explico o que você tem que fazer pra concorrer a essa skin, que vocês também não sabem qual skin é. Mas eu garanto que de todas que eu vou mostrar, vai ser a melhor. Bem, começando pela Tech N9 Cracked Opal. Essa skin, ela não é feia, tá? Ela é bem bonita, é muito barata. Então, ó, pra vocês terem noção, numa Factory New, vocês vão pagar menos de R$3. Só que ela pode ficar muito, mano, mas muito mais legal. E única, porque eu acho que no mundo ninguém fez isso até aqui. Caso você esteja disposto a fazer um investimento aí próximo de R$50, comprando 5 adesivos Liquid Fire. Eu vou estar utilizando aqui o CS Inspect pra fazer esse craft pra vocês. Só lembrando que não é patrocínio, tá? Esse site é de graça. Não sei nem como os caras ganham dinheiro. Profissão ladrão. Mas, ó, basicamente você vai pegar aqui a Tech N9, que é bem baratinha. Como se fosse uma terra com várias rachaduras azuis. E aí, 5 adesivinhos desse que são relativamente caros. Cada um aí próximo de R$50, mas eu acho que vale a pena, porque vejam só. E aí a ideia, ó, é você girar o adesivo, né? Lembrando que a válvula também permite agora essa rotação. E ir fechando, completando aqui todo o pente da arma. Você rotaciona aqui o adesivo no sentido horário. Fecha tudo, mano. Não deixa nenhum espacinho vazio. E por que esse craft fica tão legal? O tom de azul do adesivo, se não é igual, é muito semelhante ao das rachaduras da Tech N9. E essa é a Tech N9 simples, que até então seria só assim. Já era muito legal, já era muito bonita. Ela pode melhorar e muito, ficando dessa maneira. Cara, eu curti bastante, mano. Principalmente aí, pra quem tem... Ou pra quem tá buscando ter um inventáriozinho azul. Nossa, é sensacional. É caro. Um pouco. Acho que vale a pena. Depende de quanto você tem pra gastar, né? Talvez pro Neymar possa valer a pena, né? Pra eles daqui, não custa nada. É quase de graça. Mas não deixa de ser criativo, cara. Nossa, é muito legal. A parte ruim é que durante o jogo, dificilmente você vai ver, né? Só inspecionando. E a mão esquerda do boneco meio que fecha ali por completo aquela região. Mas eu gostei. Achei bem legal. Outra possibilidade bem semelhante. Inclusive, a gente vai pegar o mesmo adesivo, só que a versão holográfica dele. Que é bem mais cara também, né? Mais que o dobro. E iremos aplicar da mesma maneira em uma outra Tech N9, a Decimator. Que também é bem mais cara que a anterior. Mas é aquilo. Vai de cada um considerar se vale a pena ou não o investimento. Essa segunda que eu tô fazendo aqui, na minha visão, ela é muito mais bonita que a anterior. Pro meu inventário, eu faria, né? Eu acho que eu faria. Pelo que eu estou imaginando aqui na minha cabeça, vai ficar bem legal copiar o código. E agora, quem não cessa, pra ter certeza... Mano, olha o efeito holográfico, velho. Gente do céu. Teria fácil. De verdade, teria fácil. Eu acho que valia a pena. Nesse caso, não. Ué? Porque o adesivo é bem caro. É bem caro mesmo. Eu acho que a gente consegue utilizar esse adesivo em outras skins. De maneira que faz mais sentido. De maneira que ele vai se destacar mais. Mas é daorinha. Ih, mas tá tudo muito caro por enquanto. Ok. Vocês têm razão. Isso tinha que ser de graça! Vai uma sequência aí muito boa agora, utilizando a K47 Slate. E alguns outros adesivos bem baratinhos. Bem, pra começar, Slate, você pode pegar uma Field Test de menos de 2 dólares. E aí, nesse primeiro Craft pra Slate que eu quero ensinar, você vai precisar de um adesivo Baby Lore, 18 cents. Mais três adesivos Broken Fang, 1 dólar cada. E aí, basicamente, nós vamos criar aqui uma espécie de AK-47 Dragon Lore Black Scope. A gente começa com um adesivo Broken Fang, colocando mais ou menos nessa posição, criando o pescoço do dragão. Todo pescoço precisa de uma cabeça. Um morango com o pescoço. Fala, morango! E é nesse momento, ó. O adesivo Baby Lore chega pra completar. E aí a gente pega o resto de Broken Fang e vai completando o corpo do dragão, cara. É isso, basicamente. Que posição da K você fará isso? Se fará no Macá, às vezes você quer, sei lá, colocar em outra arma, não tem problema. Vai dar certo do mesmo jeito. O importante é utilizar esse dente quebrado do adesivo Broken Fang e ir conectando um com o outro pra fazer a curvatura do corpo do dragão. A gente vem com o último, encaixa nessa região, pronto. Esse daqui é o resultado. Eu não apliquei da melhor maneira possível, tá? No site é um pouco mais difícil do que no CS. Mas já deu pra ter uma noção do que eu quis representar aqui. Pra melhorar, obviamente, só de girar aqui a cabeça do dragão um pouquinho pra trás, já vai dar outra cara. Aqui, ó. Falei. Segundo Craft com a Slate, só que dessa vez utilizaremos 5 adesivos Big Hugs. Adesivo ultra mega barato. 300 de dólar. E aí, qual que é a brincadeira aqui? Bota um na ponta, pega o outro, tá uma girada, encaixa aqui. Aí vem com o outro, o quarto, tá uma giradinha também. A gente faz basicamente uma cobra aqui na Slate. O que no final a gente tá querendo representar, eu não sei. O que importa é que fica uma ilustração interessante e com uma ilustração legal. Sendo bem sincero aqui, melhor que a anterior e mais barata. Dá pra trazer, ó, um pouco mais pra trás. E assim eu acho que vai ficar até mais interessante, mano. Eu colei errado um ali, né? Ficou com espaço, mas deu pra entender. Algo muito semelhante, podemos fazer também aqui com adesivo FURIA de Antwerp 2022. Adesivo holográfico, cada um custa em torno aí de 6 dólares e 30 centos. E aqui nesse caso nós pegaremos as Panteras e uma vai dar um beijinho na outra. Mas por ser um adesivo holográfico, por ser um adesivo da FURIA, porque literalmente todos os adesivos da FURIA são bonitos. Ah, ficou legal, mano. Tipo assim, principalmente pra quem quer montar um inventário verde low cost, tá aqui uma opção. Nossa, eu gostei de verdade disso, mano. Talvez raspando ali um pouquinho cada um, a gente consiga remover aquele logo de Antwerp. Eu raspei aqui um pouco os adesivos de fato, né? Eu removi ali a logo de Antwerp, mas acabei prejudicando muitos adesivos. Da maneira como tava, pô... Espetacular, de verdade, realmente eu gostei. Ah, essa K com uma luva emerald web, seria perfeita, assim, porque o verdinho ali dos adesivos com a luva, gostaria de ter. Os últimos dois crafts com slate nesse vídeo utilizam adesivos que são semelhantes, né? Não são iguais. Um é pra quem prefere crafts com adesivos dourados, outro pra quem prefere os holográficos. Começando pelo dourado, pegaremos cinco adesivos da Salt Company Agro 2024, a versão dourada do adesivo. Cada um custa em torno de 7 dólares, então não é um craft muito barato, mas ó, talvez o melhor craft desse vídeo. Pelo menos pega a top 3. A ideia aqui é intercalar a rotação de cada um, com o objetivo de deixar tudo bem encaixadinho. Dá tão certo, parece até um quebra-cabeça. E aí, iremos caspar parcialmente cada um deles, 60%, para termos esse resultado. Vocês vão notar que aspar 60% do adesivo elimina apenas a logo do Major. A logo da equipe fica completamente preservada em primeira pessoa. Acho que vai ficar mais legal, quer ver? Dito e feito. Nossa senhora, gostei muito. Uma opção é trazer tudo um pouco mais para trás. Talvez dessa maneira fique até melhor, porque querendo ou não, a gente aproxime a ilustração que criamos na skin para a câmera, né? Enfim, vamos ver. É, uns... Putz. Eu acho que eu prefiro a versão anterior. Não sei porquê, mas acho que ornou mais. Ficou mais bacana. Algo muito semelhante é possível fazermos aqui com o adesivo Infinity Triangle. Cada um custa 1 dólar e 36 centos. É mais barato que o dourado da sal. A gente vai começar com o primeiro em pé, colocando ele, mano, bem para cima, assim. Vai cortar a ponta do triângulo. O segundo, a gente vai tirar a cabeça para baixo, só que não vai deixar vazar nada da bundinha dele para fora. E assim vai, sucessivamente. A gente consegue notar que a ilustração do adesivo é dividida em duas faixas. Então a gente consegue facilmente aqui alinhar, né, as duas faixas de um triângulo com as duas faixas de outro. Vou jogar um pouquinho mais para a esquerda aqui para o quinto conseguir encaixar. Esse é o resultado final. Mano, isso aqui ficou muito louco, velho. De verdade. Isso daqui ficou muito louco. O adesivo holográfico, muitas vezes, né, a luz faz com que ele fique roxinho. Então com a minha Pandora, principalmente, está combinando muito. Todo adesivo da Sal, ele nos dá inúmeras possibilidades. No último vídeo que eu fiz sobre o tema, eu peguei o adesivo mais baratinho da Sal e aí eu colei ali em sequência numa M44 Vanilla, ou seja, não uma skin, né, mas uma arma que todo mundo tem de graça no game. Da esquerda para a direita, eu acaspei o primeiro no máximo e aí cada adesivo que vinha na sequência, ele estava menos desgastado. Ficou um craft insano, ficou perfeito. O Polex, eu dou um treinado, ele também já utilizou algum adesivo triangular para fazer uma espécie de AK cravejada. Mas essa daqui, gente... Essa daqui eu acho que venceu todas, incluindo todas desse vídeo. Miami Tier 6 Holográfico. Esse adesivo aqui não é barato, a pessoa custa mais de 20 dólares. É um adesivo muito bonito. Mas mesmo assim, para quem tem condição, eu vou recomendar que façam isso. É espetacular. Em que skin? O que você quiser e cober, eu vou recomendar aqui a M44 Desolate Space. Vamos pegar três aqui desse adesivo. O bagulho vai virar uma logo gigante da Cloud9. O primeiro vem para cá, nessa posição. O segundo aqui. E o terceiro encaixa assim. A ideia é posicionar mais ou menos dessa maneira, pegando todos os pontos, né, de cada seis aqui que tem no adesivo. E ligá-las ali, né, criando meio que uma flor, sei lá, mano. Raspa cada adesivo, cerca de 70% e o resultado é esse daqui. Mano, incrível, velho. De verdade, esse daqui é maluquice. Eu ainda liguei meio tortinho ali, meio errado. Criar aqui por esse site é realmente muito difícil, mas vocês entenderam o que eu quis fazer aqui, né? Acho que está auto-explicativo. Dois crafts de M4-1S agora, ó. Esse daqui é para o inventário laranja do Polex. Vai pegar uma M4-1S Black Lotus Field Tested ou qualquer outra skin de M4-1S que coberne o seu bolso, o que você preferir, enfim. Cinco adesivos holográficos do Killer agora do último major, né? O único major de CS2, por enquanto. É um adesivo redondo, grandão, que preenche muito espaço. E é exatamente por isso que escolhemos ele. A gente vai fechar aqui essa parte da M4-1S Black Lotus que não tem muita cor. Tá completamente. E aqui em cima, a gente fecha o resto. O resultado é esse daqui. Mano, eu gostei, tá ligado? Dá um toque diferente. Alguns dirão que não está nada a ver. Mas eu não consigo olhar por essa perspectiva. De verdade. Pensa nesse mesmo kit, né? Nessa mesma M4-1S com esses adesivos, só que com uma luvinha laranja. Por mais que não fosse o craft mais bonito do mundo, seria diferente, seria autêntico. Dificilmente você encontraria alguém com a mesma skin, com os mesmos adesivos, colados na mesma posição. Eu acho que essa que é a graça do bagulho. O mesmo que eu queria dizer desse craft, que é tão bonito que parece uma tatuagem na skin. Mano, isso é tão bonito que com certeza após esse vídeo, inúmeros aparecendo aí pelo Brasil. Você não precisa se limitar a essa M4-1S Brightwater. Eu a escolhi porque é uma opção um pouco mais barata. Mas em qualquer skin de M4-1S do jogo, mano, literalmente qualquer uma, isso daqui encaixa, isso daqui dá pra fazer até na vanilla, né? Aqui não vale a pena. Porque você vai sim gastar um dinheiro aí com os adesivos. Esse adesivo, já falando sobre ele no vídeo, não é tão barato. É o Liquid Fire, custa em torno aí de 8 dólares, mais o Kawaii CT, um pouco mais barato. 4 dólares. Vou ensinar aqui que eu engeri a reversa, né? Desmontando. Mas vocês entenderam. Você cria uma flor aqui com eles, apontando cada um pro lado do horizonte e depois você vem com o Kawaii CT por cima, né? Pra fechar e pronto. Não é um craft muito barato, mas é um craft que vale a pena. E no último craft, o adesivo aqui é bem baratinho. Na Steam, a partir de 4 reais, no Skin Smoky, então mais barato ainda. Prestei muita atenção como utilizaremos esse adesivo, ó. Recomendo uma P350 White Out. Ela é carinha, custa mais de 100 dólares. Se você quiser fazer a mesma coisa em qualquer outra P350, vai dar certo também. Não tem problema. 5 adesivos co-co-co e é bem simples, tá? Você vai alinhar todos aqui um do lado do outro até fechar por completo a parte de cima da skin. Logo após, você vai raspar quase no máximo 95% cada adesivo. Pra quê? Pra isso. O legal é que quando você raspa o adesivo primeiro, você dá uma outra cor pra skin ali na parte de cima. Ela não fica mais uma skin completamente branca. Ela fica uma skin metade branca e metade cinza. Quando você raspa o adesivo, ele simplesmente não fica cinza. Ele revela uma nova ilustração. Textinhos ali no caso. Isso daqui tá de... Mano, tá demais. Tá demais. Na minha opinião, o segundo MarioCraft do vídeo. O terceiro é o anterior, né? Que eu mostrei, da M4A1S lá. Porque também é bem versátil. Você aplica em qualquer skin. Primeiro, o melhor, o mais criativo. Vem agora. Desde o seu lançamento, em 1 de julho de 2022, a AWP, a abarração cromática, na minha opinião, é uma das mais feias do CS. Juro, você olha assim, até parece ser uma skin legal, bonitinha, mas dentro do jogo, eu não sei, cara. Eu nunca fui com a cara dessa skin. Não só eu, como grande parte da comunidade não atoa. Mesmo sendo uma skin covert, uma skin de alta raridade, ela nunca cresceu muito, tá ligado? Com menos de 100 reais, você compra uma Factory New, uma skin de raridade vermelha, de uma caixa. Olha, era pra estar mais cara, mas é porque é muito feia. Independente da oferta, a demanda pra essa skin é extremamente baixa, pelo menos até hoje. Existe uma outra AWP no jogo, que tem uma demanda muito alta, e é uma skin, inclusive, que é muito rara. Exatamente pela combinação desses fatores, ela é relativamente cara. Eu tô falando da AWP Medusa. AWP Medusa não é uma das mais bonitas. Eu acho que ela é muito mais cobiçada pela raridade, pela história que tem, né? É uma skin extremamente antiga. Eu gosto de Medusa. Só que, mesmo eu que gosto e gosto muito, eu acho que a skin tem alguns defeitos. Pra começar, é muito escura. Esse azul da Medusa poderia ser um pouco mais claro. Segundo, a ilustração da skin é espetacular. Eu, pelo menos, acho muito bonita. Só que tá lá atrás. Você só vê se inspecionar. se pudéssemos trocar a cor da Medusa e, ao mesmo tempo, trazer a cabeça da Medusa pro meio da Alpe. Tenho certeza que, assim, a skin seria muito mais cobiçada. Consequentemente, subiria de preço também. Infelizmente, não é possível mudar uma skin que já foi lançada. Só que dá pra fazer quase tudo isso que eu sugeri na AWP Aberração Cromática. Ó, pra isso, é necessário quatro adesivos basilísticos. Cada um custa 1 dólar e 40 centos. E um adesivo Love Eyes Holográfico. Um adesivo de 2 dólares e 62 centavos. Ou seja, é um craft barato. Bem barato. Pra esse craft, pessoal, fiz questão de comprar não só os 5 adesivos necessários como também AWP. E, como prometido no começo do vídeo, essa skin eu vou sortear de graça pra um de vocês sem cobrar um real em lugar nenhum. Não vai ter que depostar usar meu cupom em nenhum site. Fiquem tranquilos. Já eu explico o que vocês terão que fazer. Só antes, vamos craftar essa belezinha. A gente começa por esse recorte do rosto da medusa que será colado nessa posição. A gente vai praticamente cobrir nessa bala que tem desenhada aqui na AWP. Ó. Assim. Dessa maneira. Dá pra abaixar um pouco mais. Pronto. Confirmar posição. Beleza. E agora, basicamente, com um adesivo basilístico, nada mais é do que uma cobra, nós montaremos o cabelo da medusa. Então a gente gira ali pra esquerda. Volta aqui. Confirmar posição. Aplicar adesivo. Vem com um segundo já na sequência. Coloca também. Aplica o adesivo. Mais um. Vai dando volta, galera. Literalmente é isso. Dando volta no cabelinho dela. Espero estar conseguindo fazer com perfeição. E lembra daquela bala que eu comentei agora há pouco que esse recorte do rosto da medusa tamparia parcialmente? Então, o cabelo chega pra tampar o resto. O resultado final é esse. Mas não acaba por aqui. Embora já esteja muito bom. Vamos dar uma raspada aqui nos cabelinhos. com o intuito de dar uma clareada no adesivo e intensificar um pouco mais as cobras. A gente vai tirar o fundo do adesivo. Aqui eu tirei um pouco demais. Uma raspada. Duas. Três. Quatro. Cinco. Basta. Mano, eu acho que não era pra raspar. Mas agora também que eu raspei eu vou raspar os outros. Se bem, pessoal, que eu tenho certeza que não era pra eu estar fazendo isso. A merda foi feita. Eu acabei de reparar. Eu estava estranhando que a imagem que eu tinha visto desse craft as cobras estavam brancas. Mas na real era só o ângulo, né? A alpe estava um pouco mais visada pra trás. Então a luz batia e deixava tudo mais claro. Não era pra eu ter raspado. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque eu vou raspar tudo aqui de volta. Vou remontar essa skin. Até porque ela não vai ficar pra mim. Ela vai pra um de vocês. Dentro do jogo ela é ainda mais bonita do que no menu. Tem um link nisso, pessoal. Imagina montar um inventário rosa e a sua alpe fora essa daqui. Até porque acho que não há muitas opções de alpe rosa no jogo. Acho que não tem nenhuma, inclusive. E se você quiser essa skin você vai deixar o like nesse vídeo que links sejam comentados. Então você vai até a sua Steam coloca o mouse ali em cima do seu nick inventário propostas de troca quem pode me enviar propostas e aí você vai copiar tudo que tem desse sinal de igual pra frente. Comenta isso. Que daqui 7 dias eu consigo pegar o seu código e mandar essa skin pra você. Lembrando, pessoal, que todos os preços que eu apresentei aqui nesse vídeo não são da Steam. Se você for na Steam você vai ver que tudo que eu falei vai estar muito mais caro. Pra comprar skin, adesivo qualquer coisa, mano vá no Skin Smoky link na descrição na hora de depostar você ganha 30% de bônus utilizando o cupom Dog mais 5% de bônus 25% é muita coisa depois você tá 100 dólares ganhar 135 200 270 isso serve tanto pra mais quanto pra menos Skin Smoky link no site na descrição não faça besteira de comprar skins em outro lugar mas é isso, pessoal todos os crafts aqui bonitos um mais outros menos a maioria baratos as tech nines ali do começo de fato são um pouco mais caras mas mesmo assim eu achei que seria interessante eu trazer aqui pra vocês e é isso, mano só lembrando que no canal cachorro 1337 todos os dias nas vídeos novos então se inscreva ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo tamo junto, valeu eu e o Rio vou falando por aqui até o próximo dia no canal cachorro 337 falow e oi 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 Legenda por Sônia Ruberti